E olha minha gente, que café da manhã, delicioso, que mesa maravilhosa, preparada com muito carinho, porque a gente tá recebendo hoje ela, essa maravilhosa doutora Jéssica Braga, que veio tomar café comigo aqui no nosso programa. E eu queria fazer um agradecimento especial pra Mais Sabor Panificadora. Gente, olha quanta coisa deliciosa que eles mandaram aqui pra gente, ó. Tempetinha, tem coxinha, aí esse pãozinho aqui, gente, lá da Mais Sabor, é uma delícia, ó, é um risole de frango, delicioso. Ó, pãozinho de queijo, né, o bolinho de queijo que não pode faltar, o bolinho, frutas. Cíntia também, ó, preparou esse bolo super gostoso. É de milho com queijo? Com goiabado. Milho com goiabado, uma delícia, né, doutora? Sim, tô aqui com água na boca. Água na boca, a gente vai tomar café juntas, mas antes eu queria que você me falasse tudo sobre a estética regenerativa, né? A estética regenerativa é uma nova forma de tratar a pele e nós trouxemos pro Piauí a nossa formação. Então, no final de semana passada, a gente estava em São Paulo, né, formando mais uma equipe em estética regenerativa que trata não só estrias, como cicatrizes, como cicatrizes de acne, a gente faz crescimento capilar acelerado. Então, nós sabemos que nós passamos por uma pandemia, as pessoas ficaram muito ansiosas, muita queda capilar. E isso fez com que novas metodologias e novas formas de tratar tecido fossem pesquisadas. Eu sou uma pesquisadora, né? Eu sou maravilhosa. Tô levando aí pro mundo a nossa estética regenerativa. Nossa formação vai acontecer esse ano de semana, depois do feriado, então. Depois do feriado, a gente vai ter 8, 9 e 10 a formação de estética regenerativa aqui em Teresina. Mas, em novembro, a gente vai estar em Boston, nos Estados Unidos. A gente também já teve formação na Flórida, a gente já teve formação na Colômbia. Você acredita que vem uma médica do Equador fazer o curso aqui na nossa Teresina? Que maravilha, né, doutora Jéssica? Tá fazendo esse deslocamento em conhecimento. Então, pra você ver que a nossa estética hoje, ela é sim, tipo exportação. E quando a gente não consegue ir pro país, normalmente a aluna vem atrás desse conhecimento que surgiu aqui do Piauí, das nossas pesquisas, das nossas evoluções em sempre entregar uma pele regenerada e reestruturada. Inclusive, você que tá olhando pra doutora Jéssica Braga, olha que rosto lindo. Olha que pele maravilhosa. E olha só a diferença que faz na nossa vida quando a gente tem essa consciência de que a gente precisa investir na gente. Eu já percebi a diferença no meu rosto e é uma coisa que vocês estão me perguntando diariamente. Aí eu falo aqui, gente, o DNA Correction é um produto que foi desenvolvido por ela, essa pesquisadora. Ela é especialista em estética, estudiosa da medicina regenerativa. E ela desenvolveu esse produto que realmente dá uma diferença na nossa pele, né, doutora? Sim, ele trabalha fazendo o que a gente chama de tecnologia de biopigmento. Ele vai clareando a pele, uniformizando o tom e cuidando da flacidez. Então, é tudo que a gente quer, né? Cuidar da flacidez, manter o tom uniforme, uma pele brilhante, radiante, como a sua, né? Não, olha, vou te falar uma coisa, doutora Jéssica. Depois que eu comecei a usar esse produto, eu vi a diferença e é incrível. Olha, eu não entendia muito, quer dizer, eu não entendo muito e não tem como não entender, porque eu sou estudiosa disso, né, gente? Sou jornalista. Mas na outra vez que a doutora Jéssica veio aqui no programa, ela falou sobre o DNA, a regeneração está no nosso DNA. Está no nosso DNA, porque nós somos programada a pele, está programada sempre para regenerar. E quando você dá nutrientes, nós estamos aqui com a mesa farta de nutrientes, mas quando você dá nutrientes específicos para a sua pele, ela vai regenerar de forma muito mais eficaz. Então, de fato, regenerar está no nosso DNA. Então, tem muita gente já mandando perguntas aqui, doutora Jéssica, querendo saber mais a respeito desse curso de formação, né? É uma formação, a gente tem uma chancela do MEC, então ele é uma extensão universitária. São três dias de formação, onde você vai aprender tudo sobre reestruturação e bioativação celular. Então, nós trabalhamos estética regenerativa, nós trabalhamos a bioativação desse DNA para conseguir regenerar tanto a pele como terapia capilar. Então, a gente tem resultados muito bons com a alopecia areata. Esses dias mesmo, a Virgínia, a Maraíza, se eu não me engano, da dupla de sertanejo, falou que teve uma alopecia de padrão areata. Então, a gente também trata essas alterações de crescimento capilar. Então, é uma abordagem completa de regeneração, que trata pele e amexos. Quem pode fazer o curso? Só profissionais da área da saúde. Da saúde, né? Só profissionais da área da saúde. Então, o farmacêuta, o médico, o enfermeiro... Biomédico? O biomédico, o fisioterapeuta. Então, as áreas de saúde afins, o esteticista graduado, todos podem fazer a nossa formação. Olha, essa vai ser uma oportunidade realmente única e 8, 9 e 10 de setembro. Você pode já estar se inscrevendo. Pode procurar a doutora Jéssica Braga, né? Eu vou colocar aí o contato da clínica também, lá da Médica Estril, né, doutora? Exato. Nossa assessoria, que é de São Paulo, vai entrar em contato com você, que é o Isaías Arraes, que é quem administra os cursos. E aí ele vai passar para vocês todas as informações, todas as condições para você fazer a nossa formação. Mas eu te garanto que investir em conhecimento sempre é um investimento com um futuro promissor. Com certeza. Agora vamos aproveitar também para falar da clínica, né? Aproveitar para convidar você para ir nessa clínica maravilhosa, que você pode fazer vários procedimentos. A doutora Jéssica Braga, ela tem uma equipe fantástica. E quando a gente fala, por exemplo, de algumas coisas que acontecem no nosso rosto, vamos supor, melasma, axilas escurecidas, né, doutora? Cicatrizes de acne. Cicatrizes de acne. Pós-cirúrgico. Sim, quem fez aquela abdominoplastia, que foi o sonho da cirurgia plástica e que de repente ficou com a cicatriz escura, alta, está incomodada com essa cicatriz porque está aparecendo no biquíni, procura a gente lá na Médica Estril Clínica, que nós vamos ter uma solução de regeneração para a sua cicatriz. E não deixem de comprar esse produto não, gente. O DNA Correction, eu super recomendo esse produto para vocês. Ele serve tanto para o rosto quanto para o corpo. Sim, é um fluido multifuncional. Então ele foi feito para o piauiense, não vai ficar derretendo quando você passar, que nós estamos em pleno berrobró, né? Então você vai conseguir passar no rosto, para olheiras, para a axila escurecida, para aquela virilha que está um pouquinho escurecida. Então vai ser o seu fluido corporal. Eu digo que ele é o seu verdadeiro salva-pele. É mesmo. Salvou minha pele, viu, gente? Estou com outra pele, outra coisa. Ainda ajuda as ruguinhas. Ainda ajuda as ruguinhas. Ainda tem um bônus. Ainda tem um bônus. Obrigada, viu, doutora Jéssica? Foi muito bom ter você aqui com a gente, tá? Eu que agradeço o espaço. E eu espero você, que é profissional da área da saúde e estética, lá no meu curso, no fim de semana. Não perde, não. E é isso aí, gente. Aproveita e vamos conferir o VT. Sudo homem americano no Piauí, surge a melhor tecnologia para a sua pele. DNA Correction. De fácil aplicação, absorve rápido e regenera todos os tipos de pele. Trata rugas, clareia axilas, cicatrizes, hidrata, suaviza, devolvendo a firmeza e a saúde da pele. Os resultados podem ser vistos em poucos dias. DNA Correction. Porque regenerar está no nosso DNA.